Continua seguindo a gente nas redes sociais, programa Bahia Motor, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Procura lá que você vai achar a gente, viu? Mas agora nós vamos para uma novidade que estava todo mundo aguardando. O Ford Ka 2019 agora já tem a versão automática. Meu Deus, que maravilha! Coisa boa chegando da Ford. Acompanhe! O Ford Ka passou a oferecer pela primeira vez a opção do câmbio automático em sua nova linha 2019, tanto no modelo hatch como no sedã, a partir da versão SE. Sinal claro de evolução dos carros da caixa de entrada, a caixa sem pedal de embreagem, é um equipamento cada vez mais desejado pelos consumidores brasileiros. Com seis marchas e conversor de torque integrado, o câmbio automático do Ka 2019 utiliza engenharia avançada para otimizar tanto o desempenho como a economia. Seu sistema de trocas é feito por controle eletrônico com sete solenoides e um acionamento hidráulico. Conta também com um sistema de aprendizado adaptativo que se ajusta ao estilo de condução do motorista para definir o momento ideal das trocas. O resultado é o funcionamento eficiente e silencioso que aumenta o prazer de dirigir e contribui para popularizar os carros automáticos no mercado brasileiro. Outra característica importante da nova transmissão é a durabilidade. Para usar óleo de ultra baixa viscosidade, não requer troca no período de vida útil estimado do veículo de 240 mil quilômetros. Para os motoristas que gostam de comandar as trocas manualmente, o câmbio dispõe da função Select Shift, que pode ser acionada por meio de botões na alavanca tanto no modo Drive, o D, como no modo Sport, S. No modo D, ele permite mudança manual temporária e volta instantes depois ao automático. No modo S, além de manter a rotação mais alta para garantir o desempenho mais vigoroso, aproveitando os 136 cavalos de potência do motor 1.5 Ti VCT, o motorista assume o comando de trocas, o que facilita as ultrapassagens e reduzidas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto